Bom, hello! Tô fazendo hoje um pequeno aperitivo. Eu vou colocar o óleo pra esquentar, depois eu explico pra vocês. Você põe parmesão, só a clara de ovo. E vocês colocam a clara de ovo aqui. Pra 500 gramas de queijo, você põe 4 claras. Mistura com a mão. Não coloca sal, tá? Vocês não sabem como fica gostoso. Então, ó. Agora tá feito, ó. Olha que coisa linda, vê? Pimenta aralada na hora, por favor, sempre, ok? 1,5 kg de queijo e 4 claras. Olha que maravilha que ficou. Vou experimentar um, se não for muito quente, se não vou me queimar. Ó. Vocês não sabem, com vinho, com caipirinha, com o gusco. Na Itália, se chama perle de parmigiano. Aqui se chama bolinho de queijo, tá? Pra vocês. Tchau.